Na tarde desta terça-feira de 21 de maio, membros do Rotary Clube Caicó visitaram a escola municipal do bairro Freidamião, na zona oeste da cidade. Eles foram conferir de perto a conclusão das obras do parquinho infantil, que está sendo construído na escola graças a um projeto distrital desenvolvido pela Comissão de Projetos Humanitários do Rotary Clube Caicó. Os rotarianos foram recepcionados por diretores e professores da escola e puderam sentir de perto a expectativa dos alunos pela conclusão do parquinho. O próximo passo agora é marcar a inauguração oficial do equipamento que vai beneficiar alunos da educação infantil e do ensino fundamental da escola. O projeto inclui equipamentos como gangorra, escorregador, casinha e ponte, itens que a escola ainda não possui para que as crianças possam desenvolver atividades lúdicas por meio das brincadeiras. O projeto inclui equipamentos como gangorra, escorregador, casinha e ponte, itens que a escola ainda não possui para que as crianças possam desenvolver atividades lúdicas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma